Leishmaniose. Bora ver com calma. A leishmaniose, galera, basicamente no vestibular, ela pode ser dividida em duas, olha. A leishmaniose, chamada de visceral ou calazar. Essa leishmaniose, o termo visceral, é porque ela ataca o baço e o fígado. É regiões das vísceras, tá? Quem é o causador, Kennedy? É um protozoário chamado de leishmania chagase, tá? Então, essa é a leishmaniose visceral. Outra é a leishmaniose tegumentar, ou também chamada de úlcera de bauru, que eu vou mostrar uma imagem pra vocês. Ela vai atacar principalmente o tegumento, vai atacar epiderme, vai atacar mucoses. Então, é isso, é a leishmaniose tegumentar ou úlcera de bauru. Quem é um dos principais causadores? É a leishmania brasileense, tá, galera? Vai dar o que a gente chama de feridas úlcerosas. Que é a leishmaniose causador leishmania, tá? A leishmania, e tem várias espécies aí. Vetor, é isso que vai ser o diferencial em prova. Como é que o protozoário vai chegar? Através de alimentos contaminados, Kennedy? Não, nesse caso é mosquito, galera. Lembra? Protozoose, uma primeira protozoose que a gente está estudando agora, que envolve mosquito aqui no meio. Já, a gente vai ver outras futuramente que tem outros insetos, na verdade. Mas aqui, olha, é mosquito, quem é ele? É o flebótomos, tá? Flebótomos, são flebotomíneos. É a fêmea, na verdade. Gênero, eu já vi isso cair em prova. Lutzomia, também conhecida como mosquito palha, ou também chamado de flebótomos, o gênero dele. Então não esquece, mosquito flebótomos, caiu flebótomos em prova, é a leishmaniose. De que forma você pode se prevenir para não pegar a leishmaniose a partir de um mosquito? Telas, inseticidas. Então você colocar uma coberta lá quando você está deitando na sua cama, tá? Galera, esse geral que eu mostrei aqui, que você já deve ter batido print bilhões de vezes, é o que é importante para a sua prova. Eu vou mostrar um esqueminha agora mais específico para quem vai fazer prova específica. Então fica de olho. Então deixa eu explicar de maneira simples para vocês como funciona a leishmaniose, o ciclo dela. O que vai acontecer? O mosquito chamado de flebótomos, ele vai me picar e ele vai lá lançar uma secreção dentro de mim, dentro do meu sangue, tá? E vai liberar uma fase do protozoário no ser humano que é flagelado, que é chamado de promastigota. Esse promastigota, dentro do nosso corpo, ele vai ser fagocitado, ele vai ser comido, principalmente por macrófago. Dentro do macrófago vai acontecer uma divisão, simples divisão, que vai formar outra fase dele que não tem flagela, é intracelular, que é chamado de amastigota, tá? Esse amastigota vai se dividir várias vezes dentro do macrófago, pode explodir, liberar vários amastigotos, infectar novos macrófagos. Então, basicamente, o que acontece no ser humano, ele é infectado por um mosquito com um promastigoto, dentro do nosso corpo acontece, dentro do macrófago uma divisão e virou amastigota. Como é que eu vou completar esse ciclo? Que não é ciclo, tem que passar pra outro mosquito, tá? E esse mosquito vai passar pra outra pessoa, que pode passar até pra um cachorro. O mosquito, se cair em prova, ele é infectado, ele vai picar o ser humano. Como é que eu infecto o mosquito? Pelo amastigota. Então, o mosquito vai pegar o meu sangue, no meu sangue também vai ter macrófago, tá? Eu vou pegar aqui, e esse macrófago ele vai liberar dentro do mosquito, principalmente no intestino dele, olha esse esquema aqui, amastigotas. Eles vão sofrer divisão e dentro do mosquito é o contrário, vai virar promastigoto. Aí vem o mosquito, pica de novo a gente e passa o promastigoto pra outra pessoa e assim completa o ciclo. Então, galera, bate uma foto disso aí, que é um ciclo simplificado da leishmaniose.